Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Tudo na mais perfeita ordem? Depois do jogo de ontem acho difícil não estar tudo certo, né? Depois do jogo de ontem contra o Cuiabá, o torcedor do Atlético, ele ainda vive um momento de êxtase porque foi realmente uma atuação que gerou alguns gatilhos muito legais no torcedor do Atlético de lembrar dos melhores momentos dos melhores times que o Atlético teve nesse século vi algumas comparações até com o time de 2004, com o time de 2001 eu sei que tem que ter calma, eu sei que tem que dar um passinho de cada vez mas até aceitando que possa ter sido uma atuação muito melhor do que o que a gente vai apresentar na sequência do Campeonato Brasileiro, mas eu acho que quando a gente entrega esse nível de atuação a gente tem que desfrutar, tem que aproveitar, tem que lembrar e guardar com carinho o máximo mas a gente não tá aqui pra falar novamente sobre o jogo contra o Cuiabá ou até tá, pra falar de duas atuações específicas a gente já fez um vídeo sobre o Canóbio e agora a gente vai falar sobre os outros dois pontas que entraram no jogo, né? porque na teoria a gente teve uma formação desse quarteto ofensivo do Atlético com o Canóbio sendo uma espécie de segundo atacante o Pablo flutuando muito, mas como camisa 9 e você teve Coedio e Julimar pelo lado do campo, né? Coedio pelo lado esquerdo e Julimar pelo lado direito o que em um primeiro momento gerou uma espécie de incômodo muito grande por parte da torcida do Atlético pô, vamos começar o brasileiro deixando o Mastriani, deixando o Christian deixando os Apele de fora a questão é os dois entraram fizeram uma partidaça e eu acho que quando você tem o nível de atuação do Coedio e o nível de atuação do Julimar tão alto em um jogo de campeonato brasileiro algumas coisas elas começam a virar reflexão a gente tá aqui desde o começo da temporada falando que o Atlético precisa de um ponta que o Atlético precisa de um ponta, que o Atlético precisa de um ponta o Atlético até traz um ponta que é o Romeu Benítez mas ao que tudo indica o Romeu Benítez deve estar de saída deve ir para o Goiás não conseguiu suprir essa necessidade do Atlético no começo da temporada Canóbio vinha fazendo esse papel sendo esse ponta, né? tanto no time do Osório quanto nessa chegada do Cuca e a questão o Canóbio, ele vira esse segundo atacante o jogador que atua na faixa central então não vira mais um ponta e a função de ponta cai no colo de dois jogadores extremamente questionados eu não tô aqui pra dizer que Canóbio que Coedio e Julimar são solução pro problema crônico do Atlético que é esse problema da ponta que o torcedor do Atlético sonha em um ponta mais desequilibrante sonha em um ponta mais efetivo sonha com um ponta mais decisivo eu não tô aqui pra dizer ah não, agora depois que eles jogaram bem contra o Cuiabá a gente não precisa olhar no mercado eu digo até mais o Atlético vai contratar um ponta pro restante da temporada um ponta mais absoluto um ponta que domine a posição ali pelo menos é a expectativa que o investimento que o Atlético vá fazer consiga suprir essa necessidade mas eu quero debater aqui sobre o que pode ser Coedio e o que pode ser Julimar pra sequência do ano porque os dois são jogadores com características muito interessantes com alguns problemas muito gritantes e claros de perceber mas ao mesmo tempo quando você tem um corpo coletivo funcionando talvez esses problemas eles sejam minimizados as qualidades sejam potencializadas e a gente possa ter nesses dois nomes peças importantes pra uma rotação de elenco importantes pra momentos pontuais importantes pra momentos que a gente possa ver ali esses caras ajudando a gente não só em questões táticas em questão de recomposição mas em questão também deles ajudarem na construção do resultado deles também ajudarem na construção de gols ajudarem na construção de um atlético agressivo vertical que gera uma sensação de perigo a todo momento pros adversários que foi basicamente o atlético que a gente viu contra a equipe do Cuiabá se esses dois jogadores ajudarem o atlético mesmo como coadjuvantes nesse cenário a gente provavelmente vai ter duas peças muito importantes pra ao longo do ano e é isso aqui que eu quero trazer pra vocês como o Coelho pode ajudar como o Julimar pode ajudar e óbvio o atlético não pode se acomodar com essas duas peças mas eu também não descartaria essas duas peças é basicamente isso que eu trago pra vocês quero começar falando sobre o Coelho que acho que é um jogador mais pronto um jogador mais experiente um jogador que o Cuca parece olhar até com bons olhos o Coelho não tem um grande número de jogos como titular mas vem entrando bastante ao longo das partidas e você vê um Coelho entrando bem um Coelho entrando bem contra o Ameliano um Coelho entrando bem cara contra ai meu Deus contra o Operário eu acho que o Coelho entra bem um jogador muito leve o Coelho ele tem um problema claro de finalização que acaba afetando a avaliação de todo mundo em relação a ele é um problema que é sério um ponto ou um atacante que não faz gol mas na temporada passada a gente já vinha falando que era um jogador que produzia muito que levava muito perigo que ajudava na construção que voltava que ajudava na recomposição que tinha um contra um muito forte que gerava espaço então como a gente vai ignorar tantas características positivas por causa de um defeito só é o que eu sempre falo na balança o defeito é considerável é mas as qualidades também são qualidades muito significativas por um ponta porque o que a gente espera do ponta um contra um Coelho tem que seja um jogador que saiba explorar profundidade saiba ir até a linha de fundo gerar lances de perigo o Coelho sabe que saiba vir pra dentro pra tentar uma finalização ou pra tentar boas associações o Coelho sabe um jogador que tem a capacidade de criar chances de gol o Coelho cria um jogador que tem chance de dar boas assistências o Coelho dá então num checklist talvez falte o mais importante mas também sobra em outros quesitos sobra em situações que vão ser muito úteis pro Atlético ao longo da temporada acho que a efetividade do Coelho ela pode também ser recompensada com a efetividade do Mastriani efetividade do Canobi efetividade do Fernandinho de outros jogadores do Pablo a gente não tem que também ter no Coelho um jogador que a gente olha e a gente coloque como a esperança de gols do Atlético o Coelho nunca vai ser a esperança de gols do Atlético mas a gente tem que entender que o gol ele é uma construção que o gol ele parte de você sair com a bola você quebrar ali a primeira linha com um bom passe você fazer essa bola e chegar ao último terço e a partir do último terço que o jogo fica mais difícil se você pegar um gol às vezes a finalização é a parte menos relevante é menos relevante não mas a parte menos complexa pega o gol do Canobi sustentada do Julimar toca pra trás a bola passa pelo esquível passa pelo Fernandinho tabela com o Godnoy o Canobi pula pro gol o que foi mais difícil ali? claramente a jogada do Fernandinho então assim às vezes o Coelho tá fazendo até um papel mais difícil de quem tá marcando o gol óbvio isso se ele conseguir manter esse nível de atuação porque também já tiveram atuações que o Coelho não conseguiu manter mas contra o Cuiabá foi uma atuação muito segura do Coelho uma atuação onde ele foi pra cima não teve medo não se acuou gerou muito jogo gerou muito problema pra defesa adversária e é esse cara do um contra um que eu acho que o Julimar não tem que eu acho que o Canobi não tem com a saída do Romeu vejo no Coelho o ponto mais habilidoso do Atlético e agora falando do Julimar que foi a atuação que mais me surpreendeu tá falando do Julimar foi a atuação que eu fiquei mais assim impressionado porque meu Deus do céu não era o jogador que a gente tava acompanhando parecia outro jogador o que o Julimar fez contra o Cuiabá foi basicamente tudo certo explorou bem profundidade trouxe essa bola pra dentro pra finalizar conseguiu fazer boas transições boa recomposição boas conduções de bola boas sustentações explorando bem o jogo em profundidade assim se a gente for buscar um ponta no mercado que entregue basicamente o que o Julimar entregou contra o Cuiabá ele vai ser titular força velocidade explosão assistência finalização de média longa distância sensação de perigo o tempo inteiro fisicamente muito pronto pra pressionar fisicamente muito pronto pra competir assim se eu não me engano foi a primeira partida do Julimar como como jogador do Atlético numa série A eu não acredito que vai ser esse Julimar durante todos os jogos mas se for aí acho que o Atlético encontrou um jogador pra suprir essa necessidade aí eu fico me questionando se Keno se Marinho se Nicão se esses jogadores do mercado vão conseguir entregar mais que o Julimar ah Thiago mas no jogo importante será que o Julimar vai dar conta do recado cara posso contar um negócio pra vocês muita gente duvidava que no jogo importante o Nicão daria conta do recado muita gente duvidou que no jogo importante o Bruno Guimarães daria conta do recado muita gente duvidou que no jogo importante o Rony daria conta do recado o Atlético não é time de jogadores de nome o Atlético constrói o nome dos jogadores acho que é isso que eu quero e acho importante passar pra vocês tá bom tamo junto é nóis cautela mas um olhar um pouquinho mais otimista pra Julimar e Cuidio pelo menos até o jogo contra o Grêmio aí a gente vai vendo jogo a jogo aí